Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, nós fomos realizar uma matéria aqui no shopping do cabeleireiro e o da alimentação convocou a nossa equipe para fazer um relato também do que está acontecendo aqui. E com certeza notamos que a situação aqui é diferente em parte, porque lá é a questão da água, do alagadiço, das biqueiras chamadas, mas aqui a condição é bem complicada também, né Bebel? Vocês que convivem aqui, que tiram o seu sustento, aqui estamos no mercado da alimentação e das frutas, né Bebel? É verdade. Chico Neto, aqui a gente está passando por uma coisa que a gente acaba ficando sabendo. De que? Que um proprietário dali da frente, de um que tem um box ali na frente, ele disse que ia fechar aquela porta da lei da frente, por quê? Porque ele mesmo tinha a ordem da prefeitura já, o prefeito já tinha dado a ordem a ele, Nani. Ele disse que já ia, tinha a ordem da prefeitura, a prefeitura mesmo já tinha dado a ordem a ele, para ele fechar a porta principal do mercado. Chico Neto, eu imagino assim, se ele fecha a porta principal do mercado, por onde é que esse povo vai entrar? E outra, me diga uma coisa, a única entrada de vento que nós temos é essa, a entrada se chama, as entradas principais do mercado se chamam essas aí. A única coisa que era para o prefeito se interessar em fazer, era uma reforma nesse mercado, ou até mesmo desentupir esses esgotos que desde o ano passado, que está entupido, a gente vai passando por um sofrimento muito grande, tanto da parte de esgoto, quanto da parte de falta d'água. E o que você faz para levar os pratos, as coisas aqui do povo? Assim, a gente, quando tem água, a gente acumula logo água. Quem tem tambor acumula logo para juntar logo água, para poder trabalhar, né? Aí quando não tem, faltou água, vamos embora. Aí está aí, a gente está nessa dúvida, se vão fechar, se não vão. Mas eu creio que não vão fazer isso, não, porque são a entrada principais do mercado. A informação, a princípio, é que iriam fechar. Iriam fechar a porta principais do mercado. Uma também que a gente está passando, Chico Neto, por uma coisa assim, muito horrível, se chama, sabe o quê? Os banheiros públicos. Quando os banheiros públicos estão no Acatinga, estão medonhas, Chico Neto, não é perto do meu boxe, mas você vê que é acular. Mas a Acatinga vem até aqui. Não tem ninguém para limpar esses banheiros, não tem ninguém para fazer a limpa. Agora, por exemplo, ele está sujo, está limpo? Está lá, tudo sujo, porque não tem ninguém para limpar. Vamos lá, Bebê, vamos mostrar a gente lá? Não tem ninguém para limpar. A gente mostra, e com certeza, porque nós estamos falando, gente, é até mesmo, partindo desse princípio, nós estamos falando de saúde pública. A questão de termos o acúmulo da sujeira, aqui uma praça de alimentação, onde que, na verdade, muita gente se alimenta aqui, e nós notamos, né? Vamos olhar aqui, Bebê vai mostrar para a gente aqui a questão de como está, meu amigo Deus, de como está. Olha aqui, gente, realmente, e porque eu acho que a Acatinga já passou por uma limpeza hoje pela manhã. Acho que fizeram só jogar água e puxaram com roupa. É o pariativo aqui. É, o básico, né? Mas está aí, não tem ninguém para fazer essa limpeza aqui. A Acatinga daqui, tanto afeta quanto lá, quanto esses botes aqui. Aqui, na verdade, esse banheiro fica aqui. Se os permissionários da alimentação fizeram a limpeza, tudo bem. Se não fizer, fica sujo. Fica sujo, fica sujo. Por quê? Porque não tem ninguém para limpar isso aqui. E outra, isso aqui era para ter uma porta, ó. Porque também, até com a porta também, evitava mais a Acatinga. Mas não tem porta nenhuma, não tem ninguém para fazer parte de limpeza. E às vezes, quando falta água... O cheiro aqui não está muito agradável, não. E quando falta água, Chico Neto, quando falta água, é que é pior que a Acatinga vai até acolá. Essa parte aqui, desse povo aqui, ó, fica tudo afetado. É que vocês pagam as taxas, né? Todos os meses, todos os meses a gente tem um carnezinho, a gente vai pagar as taxas. Todos os meses a gente paga a taxa da Prefeitura. A gente está pagando uma taxa, Chico Neto, porque a gente tem direito de cobrar o que é da gente. Porque a gente está cobrando o quê? Uma pessoa para fazer a limpeza dos banheiros e a gente está cobrando, fazendo a cobrança de quê? De melhorias para o nosso mercado. Que nós não temos melhoria nenhuma para cá. Nem de parte de limpeza, nem de parte de quê? Agora vem esse negócio dessa porta aí. Quem abre e fecha esse mercado? É o Raimundo. O Raimundo há muitos anos que ele trabalha aqui. Só tem o Raimundo como funcionário aqui. Assim, na parte de... O nosso mercado é o Raimundo. O Raimundo não tem culpa de nada não. Não, quando a gente se refere ao Raimundo, porque era para ter mais... Só olhando aqui para a câmera para a gente. Na verdade, porque a gente citou o Raimundo, porque ela é a única pessoa que... É, mas o Raimundo não tem culpa não. Ele faz serviço aqui por três, quatro, coitado. Mas até o que não pode, né? Até o que não pode. Ele tem dica doorme aqui, coitado. Pastorando, porta quebrada. Uma ação aí, ó. Aí dorme aqui pastorando, bota umas caixas, a gente fica pelejando a vida que... Trabalha com verduras, né? Trabalha com verduras, é. Aqui é para a alimentação e das verduras. Aí, a única parte mais afetada aqui, Chico Neto, é ela. O seu box é aqui? É aqui. Segundo, eu mesma, foi uma delas que já falei com o prefeito três vezes. O prefeito passando aqui, eu digo, olha, prefeito, não tem porta. Não tem nenhuma descarga nesses banheiros. Aí aqui tinha muito lixo. O prefeito, eu vou tomar providência, vou mandar botar a porta. Eu falei para a terceira vez. O prefeito nem aqui andou mais aqui dentro. E continua aqui. Aqui é no mês de dezembro, a gente pendou aqui, viu? Segundo, diz que aqui tem os fiscais, mas a gente fala com o fiscal, que esse fiscal é até difícil entrar aqui. O que está errado, você for falar com ele, gera... Gera é uma... Gera é tipo uma confusão, você está entendendo? E aí, continua assim. Parece uma pós-silca. Como faz para vender alimentação? Fica complicado, né? Mas como a gente... Mais afetada essa parte aqui. É, toda, toda. Toda, essa parte aqui toda é mais afetada. Toda, toda, toda. E não chega a ser pior por causa aqui, que aqui vende raízes, vende essas coisas assim, e ameniza um pouco o outro. É, aí imagina se não tivesse, como não era, Catinga. A imundiça daí, como não era. E fora os esgotos, Chico Neto, que é tudo entupido aí. Bebeu, na verdade, o que vocês querem aqui é que se faça... Uma reforma, Chico. Que está precisando. Que está precisando. Uma reforma grande, grande. Dona Fátima me chamou naquele dia, não deu para vir, mas hoje deu, Dona Fátima. Beleza, meu amor, mas eu não estou inspirada hoje. Está inspirada para falar hoje não, está doendo da garganta, mas é assim mesmo. Além da garganta, tem a questão dos problemas do dia a dia, né, Dona Fátima? É, o negócio aqui não está muito fácil, Chico Neto, um bom dia para a população todinha aí, mas é porque o negócio aqui está muito difícil. Quanto mais a gente luta para zelar, os insetinhos, as baratinhas estão andando por aqui, é difícil. Mas eu espero que apareça uma solução. Vamos torcer, né? Esse banheiro nosso aqui está perjudicando a gente demais, demais mesmo. Deveria ser uma solução, foi um problema. Pois é, mas se tivesse mesmo uma porta nesse banheiro aí, pelo menos uma porta, já amenizava mais a... Pessoa para tomar de conta também? Um zelador, né, de origem, porque o Raimundo aqui, coitado, é pau para dar em doida. Para todo é feito, é para tudo, mas para zelar o banheiro não é a área dele. Então, se fosse uma pessoa que tivesse experiência no zelo, na limpeza, seria muito bom, porque o nosso banheiro aqui está... Sem o Raimundo aqui estaria pior, né? Sem o Raimundo aqui nós seriam as pessoas... Calço, tinha fechado. Aquele, não dizer popular, nós seriam as pessoas mortas, porque o Raimundo é quem socorre em nós aqui. É para abrir, é para fechar, é para apanhar lixo, é para varrer, é para jogar um gato que morre aqui no mato. É tudo é o Raimundo. Então, ele é uma pessoa excelente. Sem ele aqui nós não somos ninguém. Agora, para zelar o banheiro, pobrezinho, é muita coisa para ele, né? Muita coisa. Não é só esse mercado, tem os outros também, né? Tem os outros mercados para ele tomar de conta tudinho. Agora, a gente queria urgentemente uma porta para o banheiro e um zelador fixo ali na porta do banheiro, porque nós sofremos, minha amiga, que não encosta ninguém para almoçar, não. Porque não tem condições de o pessoal aguentar, o odor é forte. Qual o investimento que pega faz a comida? Se não tiver ninguém, como é que faz? Nós estamos no zero até essa hora, estamos aqui no zero. Eu estou no zero até essa hora aqui, sem descolar nada. E as pessoas, quem vem de fora, que sente o cheiro desse aí, acham que é cebozeira nossa, mas não é. Não é cebozeira nossa, é o banheiro mesmo, é foto de um zelador, porque nós faz nossa parte. Não torcei que dê certo, né? Vamos torcer, prefeito. Trabalha por nós aí, prefeito. Olha por nós, que nós estamos do teu lado. Faça isso. É, dona Fátima, uma pessoa bastante conhecida aqui. Obrigado pelas informações. Rocha passando novamente por aqui. Mas assim, gente, é complicado, é complexa, é muita... São muitas as denúncias no sentido de se ter a questão do esgoto, que, segundo informações, está entupido. A questão que queriam fechar, mas devido à manifestação popular, o apelo popular, não conseguiram fechar, enfim. Mas são denúncias relevantes que nós temos que olhar com carinho e com delicadeza. Porque, na verdade, todos esses permissionários que aqui estão, merecem alguma explicação, merecem alguma atenção, acima de tudo. Vamos lá? Vamos torcer para que a coisa dê certo. Nós estamos aqui, tornando o público os problemas que afligem todo esse povo. Foram essas as informações. Com imagens de Ednei Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.